Marcelo, um outro nome que surgiu foi o do Nado Ribeirete, prefeito de Biporã, e você até falou dessa unificação de algumas secretarias. A conversa está bem encaminhada com o Nado, você acha que ele vai ser o presidente desse setor de desenvolvimento com Ipulco, Odel? O Nado Ribeirete é um empresário, um grande empresário, mora em Londrina há vários anos, é ex-prefeito de Biporã, e Londrina virou uma cidade metropolitana. Nós temos um caráter metropolitano, Londrina, Cambé e Biporã já estão comorbados, já estão juntas as cidades. Então, o Nado, eu creio que é um nome especial mesmo, que poderia contribuir muito para o crescimento e para o desenvolvimento da cidade nessa área que é tão nevrálgica. Eu coloco o seguinte, está faltando, claro, a gente sabe de todos os problemas em todas as áreas, saúde, educação, segurança, cuidados, limpeza, esporte, que falta o recurso. Mas para que a gente possa avançar, tem que ter um foco, é o quê? É o crescimento e desenvolvimento econômico da cidade, porque à medida que a economia da cidade vai bem, a própria prefeitura arrecada mais e tem mais recursos para investir em programas e projetos em todas as áreas. Então, eu reputo essa área uma das mais importantes da cidade, vai ser o grande foco da nossa administração.